E aí galera, estou gravando pela câmera do celular agora Hoje é o segundo dia sem o tampão E eu fiz essa maquiagem poderosa Com essa boca marcante Aí eu fiz esse penteado aqui Se vocês quiserem aprender essa maquiagem e o penteado Comentem aqui embaixo, eu quero Que daí no próximo vídeo eu gravo essa maquiagem pra vocês Ensinando como eu fiz e o penteado, tá? É super simples, mas é uma coisa que fica bem legal E o meu nariz hoje, ele está descascando um pouquinho, tá? Ele desinchou um pouco também, olha Mas não muito Isso vai ser questão de tempo mesmo Mas eu estou muito feliz, gente Você sabe, a minha felicidade Eu estou como se fosse a pessoa mais feliz do universo De me olhar no espelho Meu cabelo cresceu Meu nariz está bonito Agora eu estou me sentindo realizada, sabe? Vocês Graças a vocês que me acompanham Que me dão forças todo dia pra continuar Não desistir, etc Então é isso, galera Vamos aí Segundo dia sem o gesso Então eu trabalhei hoje normalmente O que eu não fiz foi escova, chapinha, essas coisas Mas eu fiz mechas, lavei os cabelos, cortei Fiz hidratação, fiz várias coisas aqui Normalmente que eu sempre faço, tá? Só não posso Só não posso Ou eu não quero também Acho que até poderia fazer escova Mas eu prefiro não arriscar Tá? Então, próximos vídeos Será Falando sobre cirurgia, valor Lugar Como foi, etc Minha experiência Outros vídeos serão Maquiagem e cabelo Se vocês quiserem este aqui Vocês comentam aí embaixo Se vocês tiverem sugestões de fotos Que vocês acham legais Do Instagram Vocês coloquem aqui Ou me mandem por e-mail Ou pelo Face Algum lugar Pra eu fazer pra vocês Certo? Então, beijo E até o próximo vídeo